Você já sentiu que as circunstâncias ao seu redor estavam prestes a te engolir? Que o peso do caos diário, alimentado por notícias sombrias e teorias inquietantes, parecia ser demais para suportar? Nesse cenário onde a confusão reina e o medo se infiltra, é natural sentir-se à deriva. No entanto, há algo que muitos não percebem. Uma verdade escondida em plena vista, uma realidade que pode mudar tudo se você estiver disposto a encará-la. Hoje vamos desvendar esses sinais, que podem não apenas alterar o curso da sua vida, mas revelar um caminho que você talvez não soubesse que existia. O que você está prestes a descobrir pode ser o ponto de virada que tanto procurava. Não vá embora, pois o que vem a seguir pode ser a resposta que você precisa. Deus, sim, Ele está no controle. E essa mensagem pode ser a âncora que trará a paz que tanto almeja, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar. O que nos rodeia se assemelha a um cenário sombrio, onde o desespero se infiltra silenciosamente, penetrando em cada pensamento e impregnando o ar que respiramos com uma ansiedade constante. A incerteza não apenas ronda, mas toma conta, enraizando-se profundamente, fazendo do medo um companheiro inescapável. A sensação é sufocante, como se estivéssemos aprisionados em um emaranhado de caminhos tortuosos, onde cada passo em falso nos afunda mais em um mar de dúvidas e inquietações. Cada decisão parece pesar uma tonelada, e cada possibilidade traz consigo um novo fardo, arrastando-nos para as profundezas de uma angústia sem fim. E se nesse emaranhado que nos consome houvesse uma saída que poucos ousam sequer considerar? Uma verdade tão profunda que tem o poder de libertar sua mente e alma das garras impiedosas da ansiedade. Uma verdade muitas vezes negligenciada no caos ensurdecedor que nos cerca é que por trás de toda essa desordem que parece nos engolir, existe uma força suprema, um Deus soberano, cuja mão nunca se afastou de seu papel em guiar os destinos de todo o universo. Essa é a realidade que precisamos enxergar, uma realidade que se impõe com uma urgência esmagadora e uma clareza que não podemos mais ignorar. Salmo 22, versículo 28, não apenas declara, mas brada com intensidade, pois ao Senhor pertence o domínio e Ele governa as nações. Isso não é uma mera afirmação. É uma verdade destinada a nos abalar profundamente, a nos arrancar de qualquer ilusão de controle e nos despertar para o fato inescapável de que a verdadeira batalha que enfrentamos não reside nos acontecimentos visíveis diante de nós, mas nas forças espirituais que operam silenciosamente, moldando de maneira invisível e inexorável o curso de nossas vidas e do mundo que nos cerca. Já refletiu sobre como somos constantemente desviados por aquilo que é efêmero, por aquilo que rapidamente se dissipa? Nos deixamos enredar em preocupações com líderes que se erguem e caem, com partidos e sistemas que nos vendem promessas de segurança e estabilidade, mas que no fundo se revelam frágeis, passageiros, incapazes de suportar a prova do tempo. Todos os dias somos bombardeados por um fluxo incessante de manchetes perturbadoras, cada uma mais alarmante que a anterior, moldando um ambiente onde o pânico parece inevitável, onde o medo se instala e corrói nossas certezas. Mas no meio desse caos, a Bíblia nos chama para algo infinitamente mais profundo, mais sólido. Deus está no controle. Ele reina com soberania absoluta sobre todas as coisas. Não importa quão desordenado o mundo possa parecer, o reino de Deus permanece firme, inabalável, eterno. É sobre essa rocha que devemos construir nossa fé, um alicerce que não cede, que não vacila, mesmo quando tudo ao nosso redor parece ruir. Há um confronto intenso e silencioso ocorrendo, uma batalha que escapa à percepção comum, mas que se infiltra em cada detalhe da nossa vida. Essa guerra espiritual, embora invisível, se manifesta em cada decisão que tomamos, em cada pensamento que nos atravessa, em cada sentimento que tentamos conter. Ela está ali, presente, influenciando o curso de nossas ações, moldando nossas emoções, desafiando nossa fé. É uma luta constante e profunda, que reflete em cada aspecto do nosso ser, exigindo nossa atenção, pedindo para ser reconhecida, mesmo que os olhos humanos não possam enxergá-la.